Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de bioquímica metabólica. Vou fazer aqui uma breve recapitulação da respiração celular via ATP. O que acontece, pessoal? ATP é quebrado, forma adenosina de fosfato mais fosfato inorgânico. Essa quebra ativa uma enzima chamada creatina quinase, que, por sua vez, faz a quebra da creatina fosfato. E adivinhe? A quebra da creatina fosfato forma creatina mais fosfato e também libera energia. Essa liberação de energia é captada pelo ADP, formando uma molécula nova de ATP, ou seja, ressíntese de ATP. Portanto, pessoal, essa via é reversível e ainda anaeróbia, sem a presença de oxigênio. O sistema ATP-CP, adenosina trifosfato creatina fosfato, também pode ser chamado de sistema fosfagênio ou de sistema anaeróbio alático, porque não produz lactato, não produz piruvato. Quando o corpo não dá conta, então, de algumas situações energéticas, nós utilizamos outro sistema de energia, chamado sistema glicolítico. E adivinhe? Glicolítico. Qual é a molécula que vai participar? A nossa molequinha é chamada glicose. A glicose, então, vai ser capturada para ser utilizada como energia e sofre uma série de situações bioquímicas. E esse processo se chama glicólise. Pessoal, acabou com o ise, lembrem-se, é uma quebra glicólise. E ela vai ser anaeróbia. Portanto, o sistema glicolítico também pode receber o nome de glicólise anaeróbia. E no nosso corpo é dependente do glicogênio muscular. Glicogênio que você estoca no fígado e no músculo por meio da alimentação, por exemplo. Cria uma massa de glicogênio que, posteriormente, será utilizada como fonte de energia. A glicose, então, pessoal, precisa ser quebrada como fonte de energia. Como que acontece? A glicose é um monossacarídeo, é um carboidrato. Mais para frente, nós vamos ver essas divisões. Ela é composta por seis moléculas de carbono, ela é composta por 12 moléculas de hidrogênio e por seis de oxigênio, C6H12O6. Ela vai ser quebrada para formar duas moléculas de piruvato. Esse piruvato, cada um deles possui três carbonos. Claro, se a glicose tem seis carbonos, ela vai ser quebrada em duas moléculas de três carbonos, chamada de piruvato. Esse processo da quebra de glicose chama-se glicólise. E a intenção, pessoal, de uma quebra de uma substância, como, por exemplo, a glicose, é gerar energia. Só que a quebra da glicose vai formando ATP. Então, o saldo da glicólise anaeróbia são dois ATPs. Lembre-se disso, anota. A glicólise anaeróbia forma dois ATPs, duas moléculas de adenosina trifosfato. E ainda essa quebra vai fazendo com que os elétrons que saem dessas degradações sejam capturados pelo NAD+. Mais para frente, eu vou falar sobre esse caminhãozinho, que é muito importante nos nossos sistemas de energia. O NAD vai capturando, ele é esperto, vai pegando elétrons que sobra das quebras para ser utilizado depois como grande energia. Muito bem, essa quebra de glicólise para formar piruvato, ela também forma lactato. Quem faz isso? Uma enzima chamada lactato desidrogenase ou desidrogenase lática. É uma enzima que faz a conversão do piruvato em lactato. O piruvato, posteriormente, será utilizado no ciclo de Krebs, na mitocôndria, e na cadeia de respiração de elétrons para gerar mais ATP ainda. A glicólise anaeróbia passa por vários processos. São dez etapas, classicamente. Tem uma décima primeira, que é justamente a conversão de piruvato a lactato. A glicose, pessoal, vai sendo quebrada, etapa 1, etapa 2, e assim por diante. É um processo bioquímico bem mais específico que vocês imaginam. Para quebrar em glicose 6-fosfato, frutose 6-fosfato, frutose 1-6-fosfato, e assim por diante, nas reações que vão até a última aqui, para formar ácido pirúvico ou piruvato. A décima etapa. E vai formando, então, como produto final, ATP. Vocês podem ver aqui, Professor, mas não era 2 ATP o saldo? Aqui tem 2, aqui tem 2, são 4. Muito bem. Mas o corpo usa 2 ATPs para quebrar a glicose. Então, 4 menos 2 é 2. O saldo é 2. Então, o corpo produz 2 ATPs como produto final. Esse piruvato, pessoal, vamos pensar, por exemplo, em um exercício de alta intensidade e curta duração que tenha um intervalo entre um estímulo e outro, por exemplo. O que acontece? O piruvato formado da glicólise anaeróbia, 3-carbonos, ele é convertido a lactato por uma enzima chamada lactato desidrogenase. LDH é o apelido dela. Esse lactato volta a ser glicose por meio de uma enzima chamada alanina minotransferase. A alanina minotransferase é uma enzima hepática que faz uma reação bioquímica, que mais para frente nós vamos ver também, para formar glicose a partir de lactato, que nós chamamos de neoglicogênese, a formação de glicose, por meio de outros substratos, como, por exemplo, o lactato. Pessoal, então, esses processos que nós vimos até agora, tanto o sistema ATP-CP, como é que eles são chamados mesmo? Também de anaeróbio alático ou também chamado de fosfagênio, que utiliza o ATP e a creatina fosfato. Então, a quebra de ATP estimula a creatina quinase para quebrar a creatina fosfato e liberar energia para se ligar ao ADP. Então, esse sistema, ATP-CP, é o primeiro sistema, na verdade, que o corpo utiliza como fonte imediata de energia. O sistema glicolítico usa a glicose, está certo? Glicose, pessoal, é um monossacarídeo, é um carboidrato simples que possui seis carbonos em sua molécula e ela é quebrada em dois piruvatos, gerando dois ATP. E esse piruvato pode ser convertido novamente à glicose ou ele pode ser utilizado posteriormente para a respiração aeróbia, na presença de oxigênio, que ainda nós vamos ver. Muito bem, esses dois sistemas, pessoal, até agora, eles são anaeróbios. Por enquanto, nós não falamos em nenhum momento sobre oxigênio. A molécula de oxigênio vai ser muito importante mais para frente. Então, pessoal, tanto o ATP-CP quanto o glicolítico são sistemas de altas intensidades e de curtas durações, são sistemas mais imediatos, utilizados em situações, então, em que o corpo precisa de uma fonte de energia imediata. Lembre-se que todo o sistema de energia gira em torno do ATP, desse amigo aqui, adenosina trifosfato, ok, pessoal? Uma adenina ligada a três fosfatos inorgânicos e uma ribose. Fica, então, esse resuminho para vocês do sistema ATP-CP e sistema glicolítico, para vocês lembrarem que são os sistemas de energia que o corpo utiliza para a formação de ATP, ainda sem a presença de oxigênio. Eu agradeço a atenção de todos vocês, um forte abraço e até o próximo vídeo!